Oi, gente! Gente, o meu cabelo tá sem definição, porque eu lavei ele e não finalizei, e eu vou fazer um tratamento com óleos nele, tá bom? Então, eu vou fazer o tratamento com o óleo de rícino na raiz, e vou colocar nas pontas o óleo de mandioca e esse daqui da Bio-Extratos, tá? E como que eu faço, então, essa aumentação? Eu vou passar o óleo de rícino primeiro na raiz. O óleo de rícino, gente, ele auxilia no crescimento, tá? Tira toda aquela escamação que a gente tem na raiz, e ele age também auxiliando no crescimento. Eu gosto de passar o óleo de rícino puro na raiz, porque eu vejo mais resultado, tanto no crescimento, quanto no fortalecimento. O meu cabelo tá com um pouquinho de queda, né? Então, eu vou fazer esse tratamento com óleo de rícino na minha raiz. Gente, como que eu vou fazendo? Olha, o óleo de rícino, ele é bem denso, né? Então, eu coloco uma gotinha, assim, ó, nas pontas dos dedos e venho massageando o meu couro cabeludo. Sem passar a unha, tá, gente? É só com os dedos mesmo. Esses tratamentos naturais, gente, eu amo e eu indico pra minhas clientes. Não sei se vocês já sabem, mas eu sou cabeleireira profissional e amo essas receitinhas caseiras, tá? Eu amo esses tratamentos naturais, com óleos vegetais, fazer umas hidratações naturais aí, eu amo, tá? E hoje eu quero tirar um tempinho pra cuidar dos meus cabelos. E é assim que eu vou fazer, então. Vou começar com o olhinho. E venho massageando o meu couro cabeludo. E daí, gente, ó, passei em todo, em toda a raiz. Antigamente, eu tinha muita falha aqui, ó, e agora meus cabelinhos estão todos crescendo. Tá vendo? Tô com muito cabelinho novo. E em bastante quantidade, gente. Quando eu fazia progressiva, sei mentira. Meu cabelo era tão fino e tão pouco, ele tava ficando tão pouco, que... Quem tinha me conhecido de cabelo cacheado, falava pra mim assim, nossa, Fabi, você tinha mais cabelo. E depois que eu passei pela transição, o meu cabelo voltou a ficar bem volumoso, como vocês podem ver, né? Ficou... Tem bastante cabelo agora. E agora, nós vamos para o passo de hidratar as pontas. Então, eu vou colocar numa combuquinha minha aqui. Vocês podem pegar potinhos, né? Gente, tem que ser de plástico, tá? Não use de metal, plástico ou silicone. Não use potinhos de metal para o tratamento de vocês, tá? Tem que ser de plástico ou de silicone. Aí, eu... Tem só um pouquinho desse olhinho aqui, então eu vou colocar ele todo. Ele todo aqui na minha combuquinha. Olha, deu... Acho que não vai dar pra vocês verem. Se eu tombar muito, vai cair. Deu bem pouquinho. E vou colocar o óleo de mandioca. Aí, eu vou ver a quantidade aqui. Vou misturar os dois. E daí, eu vou colocando na palma da minha mão. A combuquinha, ela tem um biquinho, tá vendo? Olha, aí facilita o pouco do meu trabalho. Aí, eu massageio assim, ó, na palma da minha mão. E venho massageando nos meus fios. E depois, aí, eu vou pegar o óleo de mandioca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então meu cabelo ficou bem humectado, bem molhadinho de óleo. E agora eu vou aguardar em torno de umas duas horas, tá? Depois eu lavo meu cabelo com shampoo bem lavadinho pra tirar toda a salveocidade, todo esse olhinho dele. E eu vou fazer um coque bem aqui em cima aqui, ó. Pra aguardar esse olhinho ser sugado pelo meu cabelo. Vou pegar uma presilhinha aqui do salão. Vou pegar um biquinho de pato desse, ó. Vou prender aqui. Esse vai segurar, né? Segurou. Aí agora eu vou aguardar em torno de duas horas, duas horas e meia. E depois eu termino o meu tratamento. Essa humectação é maravilhosa. Então os olhinhos que eu usei, olha, foi o de rícino da linha Grifos, pra raiz. E usei mandioca, que é esse daqui, ó. Esse daqui, ó. Esse. Eles são vegetais, tá? E esse da Bio Extratos. Misturei esses dois pras pontas. Ele tá aqui na descrição dele, que é pra todos os tipos de cabelo. Então assim, seja cabelo liso ou seja cabelo cacheado, ele é indicado também, tá? Gente, resultado então, olha, da humectação, tá? Eu deixei meu cabelo secar naturalmente por um tempo. E depois eu entrei com o difusor, pra dar um pouco de volume. Olha os cachos, estão perfeitos, gente. Olha isso. Olha aqui as molinhas. Estão mega, super hidratadas. Façam humectação também com óleos vegetais na casa de vocês. E depois, gente, me contem o resultado aqui nos comentários, tá? Qualquer óleo vegetal, gente. Se vocês quiserem investir nesses que eu usei hoje, eu super indico, tá? Marcas excelentes, esses olhinhos de hoje. E façam, gente. Façam humectação. Seja seu cabelo liso, seja seu cabelo cacheado. O resultado é maravilhoso, gente. E é isso.